Olá galera do canal Narco Nordeste FCCN, se inscreva-se no canal também tem o link do grupo do Telegram nos comentários e Linux dos canais também tá nos comentários link do Baixada News e investiga Maranhão Valeu em Salvador Bahia. No bairro Sussurana, o BDM pegou Daniel que tinha, rasgado a camisa do bonde do maluco, pra vestir a camisa do comando vermelho, com uma semana. Agora o BDM. Foi atrás de Daniel.Na curva da morte. Bandidos do BDM um carro branco matam, Daniel, na curva da morte e viatura da PM e vai atrás dos assassinos. O homicídio aconteceu na tarde desta quinta-feira, 20, na localidade conhecida como Curva da Morte, na entrada do bairro de Sussurana. A vítima foi surpreendida por bandidos em um carro branco. Os assassinos deram vários tiros em um homem e fugiram. No momento em que estavam saindo, uma equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar, SIPIM, passava e fez o acompanhamento, mas os criminosos fugiram. A vítima caiu no posto de combustível na entrada de Sussurana e morreu no local. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, já estão em deslocamento. A hiera Daniel pulou semana passada para o escadão. Vamos para a próxima notícia no estado do Ceará com divisa com Piauí, 271935, CV entrou na cidade de São Benedito, e aparentemente já está atuando em um bairro da cidade. Ontem a facção carioca perdeu duas armas para o raio, São Benedito é um município da região norte do estado, faz divisa com o Piauí. É uma cidade pequena com a atuação da GDE, PCC e agora do CV. Três facções em uma cidade pequena. Tchau. Tchau. Tchau.